Olá, estou fazendo este vídeo para avisar você, seguidor do meu blog, inscrito no meu canal, que vou fazer o passo a passo da boneca almofada para a cama, baddoll, grátis. Se você é colecionadora, colecionador, artesão, artesão, amante de roupas de crochê para bonecas, esta é uma oportunidade única. Olha, desde que iniciei o blog e o canal, percebi que você é como eu, adoro aprender e fazer coisas novas. Porém, percebi que você sempre quer mais e não quer esperar muito, não é mesmo? Eu também sou muito curiosa e saio em busca de novidades. Quando encontro, quero aprender e gosto de compartilhar. No blog, com os artigos. E agora, com os vídeos no canal, estou compartilhando muito do que sei. Tenho trazido para você um conteúdo exclusivo, que nunca foi publicado em nenhuma plataforma, sites ou YouTube. São criações minhas que estão ensinando você a fazer. Percebi que você também quer aprender a fazer roupas de época, vestidos com saias volumosas, sombrinhas, plumas, penas e todo o luxo das roupas de época passadas. Creio que este é apenas o início de uma grande parceria entre você e eu. Por este motivo, estou assumindo um compromisso com você. Quando o canal atingir o número de 20 mil inscritos, farei os vídeos com o passo a passo da roupa e da almofada. Para isso acontecer mais rapidamente, faça a divulgação desta informação, compartilhando este vídeo com pessoas que têm interesse em aprender. E o mais importante, para você não perder tempo, é marcar as notificações clicando no sininho. Deste modo, o YouTube avisará você assim que eu publicar o vídeo. Beijo para você.